Bora pensar no futuro? Chegou o Mediotec, uma ação do governo federal em parceria com o IFES e as escolas estaduais. Essa é uma grande oportunidade para você, aluno do primeiro e segundo anos do ensino médio das escolas estaduais, também fazer o ensino técnico. Mas como? Você frequenta a sua escola normalmente e faz o curso técnico à distância, em outro horário. E tem mais, você só precisa ir ao polo de apoio presencial de vez em quando. Que moleza! Calma lá, estudar à distância não é tão mole assim. Quem organiza seu tempo é você. Tem atividades, tem provas, mas é você que estuda na sua casa ou em outro lugar onde você tem acesso a um computador com internet. Além disso, durante todo o curso você pode contar com o apoio de professores mediadores, tanto presencial quanto à distância. O programa Mediotec oferece quatro cursos com duração de um ano e meio. Para você que curte muito matemática, entende um pouco de lógica e quer enfrentar os desafios da tecnologia, informática é uma opção. O curso de Meio Ambiente é voltado para você que se amarra em geografia, gosta de português e quer encontrar formas melhores de cuidar do nosso planeta. Se você ama montar e desmontar coisas e está conectado com o mundo tecnológico, o curso de Manutenção e Suporte em Informática é a sua opção. Se você curte biologia, gosta de trabalhar em equipe e quer melhorar a qualidade de vida dos moradores da sua cidade, o curso de Vigilância em Saúde é ideal para você. Mas atenção, nem todos os cursos são oferecidos em todos os municípios, então procure saber quais são os cursos ofertados na sua região. Daí você pode escolher o que tem mais a ver com você e se inscrever na sua própria escola. Seu futuro é você quem faz no presente. Mediotec é o IFES e o Governo do Estado do Espírito Santo trabalhando juntos por uma educação pública, gratuita e de qualidade para todos.